Ensinar seus filhos pelos caminhos onde devem andar, que quando crescer jamais se desviarão deles. Essa é a instrução que a gente tem na Bíblia. Ser pai é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E eu creio que Deus nos capacita para isso. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ser pai e peço a ele orientação e capacitação para assumir essa responsabilidade. Parabéns para você que é pai, que esse domingo seja um domingo abençoado. Que Deus derrame graça, sabedoria e entendimento sobre esse papel tão valoroso que Deus nos concedeu. Um forte abraço. E lembre-se, ensinai seus filhos pelos caminhos onde devem andar, que quando crescer jamais se desviarão deles. Né filha? Né mano? Valeu!